Combinamos bem Pois temos harmonia Como a rima e a canção Nós damos a mão Como o sol e o verão Temos união Como a calda e o focinho O cavalo e o caminho Como o baixo e a viola Como o chute na bola Como o lago e a rã A ovelha e a lã Tudo isso é um bom exemplo Tava com uma saudade de você Dá mais natural E doce harmonia Seja pra cantar Seja pra brincar Não importa o lugar Temos harmonia O poder de criação O sol não faz um cão Cada tom Cada som Temos harmonia Temos harmonia Pois temos harmonia Isso é bom demais!